É uma força tremenda ali do goleiro Kaique E aqui vem descendo o time do Juventude Vila Ponta Esquerda vai pintar o cruzamento Jean Carlos dominou, levou na linha de fundo Fez o cruzamento, a bola batendo, bate, rebate Olha o gol do Juventude saindo, a bola sobrou, bateu GOOOOOOOL Do Juventude Uma jogada trabalhada, a defesa do time do Grêmio se atrapalhou O cruzamento foi feito, a bola sobrou bonitando depois de uma falha do Kaique A bola sobrou na ponta pra fazer o chute Vamos ver se foi Gilberto, tava por ali Mandou a bola pro fundo da rede, Gilberto, Gilberto, Gilberto Gilberto com sua experiência, camisa número 9, faz o gol pro time do Juventude O Papagalho tá na frente Papagalho tá na frente sim Juventude 1 a 0, agora o Vitão no gol E a gol do artilheiro, meu querido Bichão Marques Numa jogada pela ponta esquerda do Jean Carlos Camisa número 20, ele faz o cruzamento na medida Rasteiro pra chegada do Lucas Barbosa Que finalizou, a bola acaba de esver na defesa Bate no próprio Lucas Barbosa e fica viva dentro da grande área Lucas Barbosa acredita no lance Divide com o goleiro Kaique E aí sim, a bola sobra dentro da pequena área Pro centroavante E dali não tem como, né? Sem goleiro, Gilberto só teve o trabalho de dar um tapinha pro fundo da rede Fazer o seu sétimo gol nessa temporada E deixar a equipe do Juventude na frente Na grande final do Galchão Agora Michel, Grêmio 0, Juventude tem 1 Vai trabalhando bom no time do Grêmio Euro 17 crédito, tá precisando de dinheiro extra Pra organizar suas finanças? Na Euro 17 crédito você tem Ligue para 0800-888-0017 Ou acesse agora euro17.com.br E tem o crédito que você precisa E aqui vem descendo o pavão Pintou o cruzamento pra dentro da grande área Gol de empate Pintando Gol Do Grêmio Rádio Crack Neto Rádio Crack Neto Euro 17 Cristal do Cristal do Cristal do Camisa do Euro 10 Numa jogada do pavão Um lindo giro Deixou a marcação da saudade Deixou o zagueiro sem sombra Fez o lançamento pra Cristal Ele dominou Deu uma chapada Uma chapada no contrapé Do Gabriel O time do Grêmio O time do Grêmio Empata o jogo Empata o jogo Na arena do Grêmio Explode o torcedor do Grêmio Em todo o Brasil Um a um Agora forte Agora ele foi bem O Cristian Pavon Disparou pela direita Pegou o DVD do técnico Renato Gaúcho E aprendeu direitinho Puxou pra esquerda Nesse corte Passou pelo Rússio Passou pelo Edson E com a sua perna esquerda mesmo A perna não favorita Mandou a bola pra área A bola passou por todo mundo E parou no peito Do argentino Franco Cristaldo Agora artilheiro do Grêmio Na temporada Batou no peito E com a perna direita Deslocou com muita categoria O Gabriel Vasconcelos Pra fazer o sexto gol dele Nesta temporada O de empate do Grêmio Que vem de novo Michel E lá vem descendo O time do Grêmio No golpe de ataque Diego Costa Dominou de fora Da clitiana Vai fazer o chute É no segundo golpe Tanto Gol Do Grêmio Do Grêmio Uma chapada O goleiro foi nela Mas não conseguiu Pegar no time do Grêmio Faz um vira 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 Na arena do Grêmio Diego Costa Diego Costa Fazendo o segundo gol No primeiro tempo Voadil A virada veio em questão De segundos Na arena do Grêmio E a jogada Teve início com ele Com o Pepe Que com a raça inata De um gremista Desarmou com o belo carrinho A equipe do Juventude Lá na região central do campo Avançou Tocou pro Diego Costa Que dentro da área Quase dentro da área Na meia lua Chapou com a perna direita Buscando o canto esquerdo Do Gabriel Vasconcelos A bola contou com desvio E morreu no fundo do gol Agora Tem empate na artilharia E tem virada do Grêmio Na arena Diego Costa E Cristaldo viraram Grêmio 2 Por enquanto campeão Juventude 1 Michel Marques Quartarolo Você nem comentou no primeiro Já saiu o segundo Quartarolo E foi-se embora Pela linha de fundo Tiro de meta pro Juventude Que busca o empate na arena Michel Pizza Crack Feito com a massa exclusiva Crocante e fino E com muito recheio Pizza Crack É muito mais do que você imagina É a pizza do momento Quem conhece Tá pedindo Peça Pizza Crack E só trabalha O time do Juventude O dia pela ponta esquerda Teve alteração Diga pra gente Vitor Hugo Última alteração Do técnico Roger Machado Saiu o João Lucas Olha lá Michel E vem soltando O time do Grêmio Quem sabe agora Pra pintar o gol O Diego Costa Pode rolar na bola Mais embaixo No terceiro gol Pintando Gol Do título É do Grêmio O Grêmio O Grêmio balança a rede Com o Natan 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 Camisa número 32 Numa jogada Do Diego Costa Viu o Natan passando Aqui na ponta esquerda De ataque Ele mandou a bola Pro fundo da rede Pro torcedor gritar É campeão Na arena do Grêmio 3 a 1 Em cima do Juventude Natan 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 Camisa número 32 Voad Numa rápida jogada De contra-ataque do Grêmio Aproveitando o espaço Dado pela defesa Do Juventude Juventude Que tava todo No campo de ataque Arrombada de bola Foi feita João Pedro acionado Pelo Soteudo Aí O lateral direito Foi bem Foi pro fundo Com muita velocidade Cruzou pro Diego Costa O homem da partida Segurou sozinho Dois zagueiros Do Juventude E virou de forma Magistral a bola Pro canto esquerdo Da área Pra chegada dele Que entrou na partida A pouco O garoto Natan Fernandes Sem ninguém pela frente Sem dó nem piedade Empurrou pro fundo Do gol E marca o que pode ser O gol do título Do Grêmio O heptacampeonato Consecutivo no sul Grêmio 3 Juventude 1 Tá pintando o campeão Michel Marques É festa Dab world Tchau, tchau.